Tatuadores de todo o mundo se reuniram neste fim de semana em Medellín, na Colômbia. A cidade recebeu a terceira convenção de tatuagem, evento que atrai mais de 15 mil pessoas a cada ano. O público pôde conferir de perto o trabalho de centenas de profissionais espalhados em 70 estandes, além de exposições, shows e concursos. Os mais corajosos aproveitaram a ocasião para fazer uma tatuagem, com tamanhos e imagens diversas. Em meio aos curiosos, algumas figuras inusitadas passaram pela convenção, que não se restringiu apenas à arte milenar. O evento contou ainda com performances de suspensão corporal, técnica que deixa a pessoa pendurada por ganchos colocados no corpo. Com câmeras e celulares nas mãos, os visitantes registraram cada momento da apresentação. Uma cena que definitivamente não é vista sempre por aí.